Fala pessoal, beleza? Começar mais um vídeo? Vídeo triste, eu tô rindo, mas não é de deboche não, tá? Pelo amor de Deus, realmente achei ruim porque a mão podre do Ítalo fez o negócio da problema. Estou falando da 1070, da Gabriele, tá? Que ontem eu não estava na empresa, entretanto eu pedi pro Ítalo, ou a Mariana, fazer um teste pra mim aí a mãozinha podre do Ítalo olha mesmo pra câmera mãozinha podre, né? Achou o defeito aqui na placa ou eu tô enganado? O Ítalo começa a falar a placa Vamos ligar aqui, o Ítalo mandou às vezes mandaram foto pra mim ontem no teste ela apresentando defeito não tinha apresentado antes, no teste inicial e depois apresentou defeito, ou seja, realmente tem um problema vou pedir, né? Se inscreve no canal, ativa o link comenta, compartilha, deixa o like se quiser enviar equipamentos assim como a Gabriele mandou lá de São Paulo pra gente essa maravilhosa 1070 problemática aqui acessa o site na descrição do vídeo aqui na tela se a placa versão roubou e ela vai te passar as informações para trazer ou enviar equipamento certo? Agora, deixa eu ligar o equipamento aqui e vamos ver se o defeito vai apresentar aqui agora só tô com a fotinha que o Ítalo, que as minhas mandaram aqui mas... quanto tempo, Ítalo? Ele ficou em teste? 10 minutos 10 minutos e já deu problema isso tá nessa bancada do meio aqui mesmo, não lembra? foi lá do meio do meio mesmo, né? eu não vou colocar a mesma coisa aqui aí ele chegou, ele só deu aquele artefato lá? o que aconteceu? eu iniciei o sistema e abri o relo aí na hora ele começou a consumir lá e ele acabou a pessoa conseguiu o que? quando começou a consumir aqui ali, né? avisar ele já deu problema já apresentou defeito, beleza galera, eu já falei com a Gabriele, tá? ó, ligando aqui eu já falei com a Gabriele ela já autorizou eu deixei muito claro só que o Ítalo e a Mariana tem uma opinião já própria sobre isso aqui, né? que é... a chance de dar certo isso aqui é o que, Ítalo? é perde tempo você não falou de jeito não você falou que era difícil é perde tempo não aí tá doido tá, vocês ouviram o Ítalo? ela dá defeito quando não é artefato ela dá defeito não ela dá conserto quando normalmente não é artefato dá muito problema no chip tá, só que também dá defeito em outras partes no DRMOS, na parte de alimentação então quando é assim, é ok agora quando é artefato a chance de dar reparo é muito pequena eu vou tentar ainda assim tá, eu não vou desistir do equipamento não mas aqui na loja também não desiste mas a chance proporcionalmente falando é muito baixa de dar certo é... eu vou começar a rodar aqui ó, dia 7 do 10 agora vai ter lançamento de curso de reparo de notebook quem quiser mais informações na descrição do vídeo é... são vagas limitadas, tá? e vai ser um dia só pra você efetivar a compra deixa eu mostrar aqui é por experiência, viu gente a chance de ser um defeito na solda BGA é muito pequena ó tá escuro esse fato foi vou resetar aqui resetei me deu imagem agora tá dando imagem aí, tá imagem, tá? mas eu quero ver se o erro aparece igual apareceu na foto lá se não vou publicar a foto na edição coisa que eu odeio fazer porque dá um trabalho editar isso aqui mas... a gente faz, né? galera normalmente o chip dá problema na verdade não é nenhum chip é a solda que fica embaixo do DAI tá? pra funcionar assim eu tenho um vídeo que eu já publiquei sobre isso acho que eu até fiz um coloquei lá no título que é estraguei a placa do cliente alguma coisa assim o que é justamente o que acontece tá? o problema é a solda é beijar cracker sim mas não é um beijar cracker do chip entre o chip e a PCB é entre o DAI né? e o chip tá? e o substrato ali que fica abaixo do DAI e eu já até conversei com ela já autorizou fazer isso aqui mas qual que é o inclusive ela até perguntou eu fiz alguma coisa errada já tudo eu falei de verdade? não tinha pasta térmica lá nos capacitores mas isso aí era só pra não ter que mexer no equipamento já tá deu mais erro ah não tá instalado era pra não ter que mexer no equipamento muita coisa e tirar por desencargo de consciência né? que eu fiz aquilo ali só que eu falei pra ela não você não fez nada de errado na montagem tava tudo certo a limpeza tava bem limpa tava tudo ok nada de errado agora o problema foi que você demorou pra tomar alguma atitude porque ela mesmo falou né? ela falou assim tava chegando a 100 graus Celsius que é muito acima do que é o normal dessa placa funcionar deixa eu instalar um aqui deixa eu iniciar ele e isso aconteceu três vezes depois você foi limpar você que ia ter limpado a placa sempre analisando a temperatura antes dela apresentar o problema porque isso que deteriora é isso que detona a placa com antecedência né? uma placa que ela tá nesse caso aqui por exemplo tá funcionando mas tem a sua o seu problema né? tá funcionando mas não tá funcionando ao mesmo tempo ela dá a imagem mas não funciona na sua planitude é a mesma coisa não funcionar então o erro da Gabriely foi não ter feito a limpeza antes eu falei isso pra ela ó no meu ponto de vista não tem como eu confirmar isso aí mas por experiência e pelo relato dela e pelo erro que aconteceu aqui e pelo procedimento que ela fez por experiência eu posso dizer o erro dela foi ter demorado para fazer essa limpeza deveria ter monitorado antes a placa tá aquecendo tá acima do normal aqui e já tomar alguma atitude antes de acontecer o que aconteceu certo? mandei reiniciar eu vou deixar rodando o teste aqui assim que der o defeito eu volto a filmar tá? mas vamos lá vamos tentar né o Ítalo e boca de sacola tá jogando a praga já quando um técnico joga a praga eu já sei que não vai dar certo mas vamos tentar fazer o que né? né Ítalo? e se der certo? se der certo eu gosto é assim eu falo não vai dar certo é dar certo tá vendo? esperar o teste aqui começar o teste agora instalou o driver tá vendo? até o fan stop funcionou agora porque sem o driver ele fica rotacionando o tempo todo deixa eu rodando aqui deixa eu mostrar aqui teste extremo tudo no ultra vou mostrar aqui que as vezes eu tô sentindo o defeito bem rápido pra falar a verdade e tá só piorando né vocês percebem que tá só piorando lá aparecia interferência eu até achei que era uma coisa besta mas olha só começa a consumir a GPU esse teste aqui ele não consome tanto da memória tem teste também que a gente faz pra ver o uso da memória também porque a memória também dá BGA Cracker mas é mais difícil pelo menos esses modelos atuais quando é algum erro de memória é na memória é no módulo também tá não na solda dela nesses modelos entre aspas é mais atual que nem é tão atual assim tem o que? 5 anos já? 4 anos? tá aí a temperatura já tá bem baixa eu tirei do tava mostrando o monitoramento aqui porque ele coloca a parte gráfica como segundo plano tá então eu vou deixar assim mostrando o teste em si porque aí consome mais ainda cooler já tá girando eu acho que não vai dar o erro aqui não ele demorou o que? 5 minutos? você falou Ito? foi rápido rápido já começou é a mãozinha pôr do Ito será que na minha mão tem que funcionar? vou ter que cortar a minha mão e mandar pra todos os clientes mas você testou aqui né no Heavy mesmo deixa aqui mesmo deixa rodando aqui acabou que eu volto o que você olhou e falou o negócio? e ainda não deu né? eu tô falando com essa mãozinha pôr do Ito até agora nada gente tem quanto tempo já cadê o tempo aqui tem que pegar da conexão olha a atividade não é melhor falando quer a mãozinha pôr do Ito não quer acreditar 23 minutos tá agora nada mas quando tu testou deu o que? 5 minutos boa sorte sei eu tenho que ter que ter 3 dias pra aparecer daqui porra aí é foda vamos tirar isso aqui e colocar o Furmark na verdade ela voltou ela não voltou mas quando eu ia enviar porque hoje eu ia ter 3 minutos depois que bosta hein ser feito assim é foda eu falei no primeiro vídeo né gente pra quem não viu 1070Ti 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 defeito assim quase compensa o negócio parar de vez porque mexer nesse equipamento aqui uma hora funciona uma hora não demora o Ito acabou de relatar um acontecimento com ele lá que demorou 3 dias o defeito apresentar sabe então complicado né a questão dessa cliente que eu já avisei ela falei ó tem chance de parar tem chance de parar porque o defeito ele pode agravar não tem jeito não tem como eu queria muito mentir e ser lindão e falar vai dar certo não sei o que aí eu troco o chip se tivesse pra trocar mas desse um jeito impossível só pra mostrar em vídeo que o negócio aqui dá certo mas não é verdade né infelizmente vou deixar mais tempo aqui vou colocar o Furmark ver se o Furmark vai pessoal não usem o Furmark tá a gente usa aqui porque é assistência e tal mas não usa não não vale a pena não não e detalhe aqui a gente não tá usando a versão tá a gente tá usando a versão que é 8x né que esse barramento aqui ele tá 8x não tá 16 eu vou deixar pouco tempo tá deixar uns 10 minutos aqui só ver se vai aparecer e daqui a pouco que eu volto oi que bom que você está aqui é então podia eu vou colocar minha mãozinha nos negócios que não deu defeito ó você não tá com mau contato cara não é um mau contato não tô falando sério não tô falando sério eu acho que não você acha que não é bom testar né em placa na outra placa também da terceira aqui dessa aqui eu vou dar alguns programas diferentes tipo colocar um jogo vamos lá que é que defeito aparece né a realidade né às vezes não aparece defeito né aí a gente fala amigo sua placa não tem defeito vamos fazer uma limpeza aqui pra garantir foi exatamente o procedimento que eu fiz procedimento que eu fiz nessa aqui aí manda de volta dá defeito em dois dias até que não presta nem consegue achar o defeito tô errado não acontece isso gente é aí vamos mexer no trem pro risco de parar e ainda sem achar o defeito porque o o cliente especialista né porque ela nessa hora é especialista aí ele entende né aí ele não porque tem defeito sim é foda né porque o defeito é que vocês não viram o vídeo dela que ela mandou o defeito lá sabe tipo não sei agora esse treino dá defeito aqui de novo sei não tô cabreiro com isso aqui vamos colocar aqui testar até o ponto que eu volto começar a testar nesse computador aqui nessa placa olha aí vou começar o superposition mais um teste esse aqui é bem pesado também temperatura subiu utilização 96% opa 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 temperatura 53 graus celsius já bater 60% vou deixar rodando aqui vamos ver o que vai dar o superposition tem que reiniciar ele constantemente porque essa aqui é a versão gratuita dele não é a versão paga a versão paga caríssima que aí ele fica rodando direto mas isso aqui serve também dá um pouco de trabalho manual mas dá pra ser feito vamos ver bateu 60 temperatura 100% de uso o tempo todo vamos ver o que vai dar pessoal estamos na luta ainda acabei de comprar o superposition tem uma versão mais barata tem uma versão que custa 990 dólares tem uma versão que libera o teste de estresse a 108 reais a 108 reais está dando acho que 20 dólares mais ou menos mais ou menos isso eu eu ah tá eu pego lá daqui a pouco pode deixar aí eu parei de comprar aqui vamos colocar ele aqui agora pra testar eu eu fico muito nesse negócio realmente pode ser um defeito mas defeito intermitente é um saco e eu não gosto de ter um equipamento que o defeito é intermitente o defeito porque o que o ídolo fez aqui ontem pra testar pode ser um mau contato na conexão lembrando artefato ou qualquer problema relacionado a isso é um mau contato gente se é BGA cracker é um mau contato na solda BGA tem uma falha de comunicação e o artefato representa isso certo então se tem um mau contato também na conexão PCI Express também acontece artefato pode ser se tem mau contato no cabo na conexão do cabo também pode dar o mesmo problema então isso tudo é mau contato BGA cracker é mau contato a gente renova as esferas justamente pra tirar esse mau contato que fica certo vamos ver vou colocar aqui agora que tá no celular tá no e-mail o CD Key vamos colocar aqui agora pra testar olha aqui galera coloquei tá vendo aqui ele liberou do benchmark aí tem performance realidade virtual e stress acabei de pagar você coloca a duração coloca nesse caso aqui eu coloquei pra ir na borda da tela pra não ser full screen porque eu coloquei resolução de 8K pra usar a quantidade de memória máxima da placa lembrando aqui como é que funciona se eu colocar 4K pra 5K vamos supor olha o quanto de memória que ele usa ele usa só isso aqui porque desse jeito eu vou testar a memória e vou testar também a GPU agora 5K é pouco ainda 8K ele vai usar tudo da memória só que essa tela só que essa tela que não é 8K então eu coloquei pra o que ele vai ficar fora ele vai ignorar a borda da tela e vamos ver se vai já fala que é muito alto para a configuração do vídeo mas vamos rodar isso aqui vamos ver se vai agora porque ele deu um erro quando eu coloquei full screen porque realmente não dá porque não é 8K agora eu acho que vai ele vai ignorar a borda só porque ele vai gerenciar isso aqui a 8K que é o que eu pedi e vai testar a memória e vai testar tudo deu erro também tá vendo não foi ainda deixa eu ver o que eu vou fazer aqui mas pelo menos a gente já testa duas coisas já que a gente estava na dúvida aqui se ele testaria as memórias que pra gente é muito interessante testar essas memórias tá vamos tirar full screen desabilitar ao invés de ignorar não foi tá vendo já porque a tela não vai agora eu estou um pouco confuso aqui o que a gente vai fazer eu vou decidir aqui daqui a pouco eu volto puxa meu Deus do céu isso aqui é renderização pura gente olha a GPU 100% ele vai ficar dando looping tá vendo tá na cena 2 17 então a lentidão que tá gente isso que eu coloquei acho que foi 4K não foi nem 8 a lentidão que tá já bateu 60 graus vai chegar agora 100% travado isso aqui gente é um pesadelo pra placa de vídeo o cálculo que é feito pra gerar essa imagem aqui vocês não fazem ideia olha o reflexo loucura total tá ele fica dando looping né provavelmente certo ele vai tentar dar looping e fica uma hora em teste aqui direto teste de estresse tá vendo já passei pras unidades aqui também já vou passar pra todo mundo poder usar ele também mas o deck a gente usa ele só que como benchmark não como estresse por quê? porque antes ele realmente tinha uma opção só de pagar 900 dólares agora ele tá liberando essa versão aqui tá o que é bom defini o tempo de teste e deixa rodando galera pra quem pergunta vocês testem jogo não sei o que também mas a gente deixa principalmente teste automatizado e outra coisa isso aqui é cálculo gente a placa de vídeo ela não sabe que tá jogando Battlefield não sabe que tá jogando Crysis ela não sabe tá ela sabe que está fazendo um cálculo pra gerar o gráfico é isso que ela sabe então não tem diferença não para de demência aí quem tem essa é a mesma coisa tá inclusive isso aqui é mais estressante do que jogo diga-se de passagem porque jogo tem alguns momentos que se estressa mais de GPU outros nem tanto mas nisso aqui 100% travado ali jogo nenhum faz isso tá não sei obviamente que seja um jogo muito potente pra placa de vídeo né e tudo bem certo mas esses testes aqui são mais mais potentes do que o jogo em si vai tá aqui aí eu volto a minha teoria se for um mau contato na PCI alguma coisa nesse sentido não sei agora mexer na placa aqui não apresenta defeito toda hora só de vez em quando quase compensa cara vou mandar pra Gabriele assim testa e até o negócio parar de ver isso às vezes vale mais a pena isso deixa eu rolando aqui uma horinha de teste direto vamos ver se der defeito agora quer ver Ítalo dedinho quero ver o dedinho agora viu tá filmando aí ó veja que não é com ele né vamos lá daqui a pouco eu volto daqui a pouco uma hora eu volto tá entendendo como é que é gente como é que essa profissão não é fácil quando eu falo é só fazendo não tem nada de incompetência do Ítalo lá ele encaixou o negócio é porque quando ó ele vai mexer lá agora ó tá esquentando vai estar quente vai estar funcionando tá lá tem meia hora já que tá ali não tem nada de incompetência tá a questão é eu estou tratando direto com a proprietária com a Gabriele e vai soar meio estranho mas eu confio nela em cliente não e eu já expliquei isso um monte de vezes não se openda mas o cliente tem já dado aquela miguezada aquela mentirada e não confia e a gente tem que tirar a prova aqui eu confio no que ela falou e eu vi o defeito aparecendo só a faixazinha lá que parecia um mau contato alguma coisa algum errinho besta ali então nesse caso eu tenho que ver o defeito aparecendo às vezes o Ítalo a gente já tem a cabeça opa deu defeito ali o Ítalo porque o Ítalo ele pediu pra ele testar pra mim deu defeito ele já parou não mexeu mais se fosse ele a fazer o reparo ele ia testar mais vezes ele ia testar em várias placas ele falou naquela que eu coloquei a primeira vez ele já mexeu já começou já deu problema se fosse ele a executar o reparo como é feito aqui ou em qualquer unidade da GTEC informática ele ia testar na outra na outra na outra até o defeito opa apareceu várias vezes aí sim mas ele só testou deu erro eu já falei então que eles mandaram mensagem era 8h40 da manhã 8h30 mais ou menos que eles mandaram mensagem aí eu fui e falei eu tava lá em Brasília eu falei não pode colocar na minha mesa de novo cheguei aqui tava com a minha mesa tá então assim vocês entendem como é que é complexo isso aí de verdade eu tô achando que ali algum mau contato na PC Express porque eu olhei ali ela mora no São Paulo não é uma cidade litorânea mas pode ser um mau contato na PC Express ou no encaixe do HDMI alguma coisa mais superficial o erro que deu ontem se fosse eu atestar aquilo ali eu tinha colocado lá eu ia desligar tentar de novo ver se o erro aparecia ah apareceu beleza vou pôr outra bancada até de fato executar entende o seguinte não é não é soberba minha não é prepotência jamais não estou igualando as profissões estou simplesmente igualando as situações entendam a situação quando você vai fazer algum tipo de procedimento cirúrgico médico algum médico eles fazem vários anos faz ah eu quero fazer bariátrica bicho eu passei por uma bateria de exames eu fiz uma porrada de coisas para ser autorizado depois disso que foi lá e fez ah porque a solução vai ser essa vai ser essa modalidade de cirurgia pronto acabou é a mesma coisa ali a gente não faz procedimento que seja extremamente agressivo para um negócio que não dá defeito aqui e eu estou falando isso porque tem gente por incrível que pareça tem gente que acha ruim quando a gente não acha o problema não cobra nada irmão a gente sugere cara eu posso fazer uma limpeza aqui e começar mais teste a limpeza eu vou cobrar obviamente pode ser feito se por acaso depois da limpeza apresentar o defeito vamos passar o valor do reparo sabendo que o reparo a execução vai ser essa essa e essa e o valor da limpeza vai ser abatido do novo orçamento se não der defeito você paga apenas a limpeza é esse procedimento que a gente adota aqui não parece ser mais justo mais honesto é isso que a gente faz aqui quando a gente passa o orçamento é porque o defeito apresentou aqui na empresa e não é só na questão do orçamento é quando executa também porque o orçamento aqui no Bueno eu estou fazendo quando eu faço o orçamento quando os meninos vão executar eles fazem novos testes e comprovam o mesmo erro que eu vi lá em São Paulo todos os técnicos fazem orçamento mas quando vai executar executa novos testes se por acaso não deu defeito ô técnico 1 você fez aqui quando deu defeito me mostra aqui quando deu defeito se o defeito não aparecer de novo a gente ficar na execução não deu defeito não fizemos nada ainda quer que faça uma limpeza ou não precisa ser limpo cara não é nada alguma coisa é sua máquina algum outro periférico certo não parece ser mais honesto mas é porque tem acreditem tem gente que acha ruim a gente não encontrar o defeito sendo que eu digo em vídeo deixa tão claras coisas tão difíceis vamos lá ao vivas vamos ver lá vamos ver se o defeito apareceu lá ou não quer ver? apareceu erro? não ainda não? eu vou finalizar o vídeo já era pra arrumar o trem mas não deixa aqui deu meia hora acabou de completar meia hora de teste aí e o que eu vou passar pra ela? se o defeito não aparecer aqui gente eu não vou mexer eu vou deixar mais tempo vou finalizar o vídeo aqui passar pra ela algum mau contato ela passar eu vou passar isso aqui mas chegando lá se apresentar o erro de novo passar limpa contato no slot PCI dela é ter um sétima geração se não me engano ou sexta geração não lembro do computador dela é a solução acabei de comer um pão de queidinho aqui pão de queidinho é bom demais aí eu vou passar pra ela isso deixa o teste contando lá às vezes na minha vida se der algum defeito eu vou partir pro próximo aí eu vou passar pra ela se der algum defeito Gabi faz o seguinte tira a placa limpa o contato da sua PCI Express limpa a sua PCI Express o slot o slot não o encaixe PCI Express da placa de vídeo passa um limpa contato ali que você usa no HDMI ou você usa no DisplayPort não sei passa no contato lá também enfia o cabo lá tira sabe fica plugando e desplugando ele e tenta de novo porque o defeito tem que parar de vez assim não é um problema ainda não tem como eu fazer um procedimento tão arriscado pro negócio que não tá dando efeito não direto não constante não segmentado certo dá pra entender isso por favor entendam isso tá as pessoas que enxergam aos clientes que enxergam só o próprio umbiguinho sabe o umbiguinho tá sabe o umbiguinho tá aqui embaixo mas consegue ver só aqui só um umbiguinho bicho entenda a profissão dos outros não é uma coisa simples assim não é assar um pastel fritar um pastel que também tem suas complexidades mas de certa forma ali é uma receita pronta né isso aqui é muito mais complexo do que isso então entendam isso pelo amor de Deus finalizar o vídeo vou passar pra ela não hoje não vou passar nada pra ela hoje vou deixar em teste hoje vou deixar em teste amanhã concluindo não deu nada de defeito Gabi é o seguinte sem defeito vou te mandar de volta limpa contato e se der defeito parar de vez ou se der mais defeito vai filmando vai mostrando pra mim porque aí sim pelo menos dando defeito aí já que em você eu sei que você tá fazendo procedimento de teste como fez de limpeza e tal aí sim vamos fazer mesmo defeito na presente aqui tá mas o ideal ainda assim seria ter todo o equipamento ver a PCI Express dela né o que que tá acontecendo até o cabo HDMI até o monitor dela mas a placa eu não tô botando fé e não vou fazer procedimento nenhum enquanto defeito não virar padrão beleza tchau